Olá pessoal, estou aqui de volta devido ao grande sucesso hoje a semana da TV Casa Belo e Maremança. Vamos lá, vamos mostrar a TV Samsung da promoção. Esse TV custava R$ 1.899. Então hoje na Casa Belo e Maremança você encontra esse TV por apenas R$ 1.199. De R$ 1.899 esse TV baixou para R$ 1.199. Ou apenas 12 prestações de R$ 169,90 no carnê. Não precisa de cartão, não precisa de cheque, aqui é no carnê da loja. Venha conferir essa promoção, eu estou te aguardando. Estou de volta aqui com outra grande promoção, a TV de 24 polegadas de LED. Essa TV custava R$ 799. Hoje na Casa Belo e Maremança você vai encontrar ela por apenas R$ 599. Veja só a TV, que linda. Essa TV possui três entradas HDMI, ela possui também entrada de computador, ela também pode gravar no pendrive, a programação que você queira. Tem também conversor digital e ela também é a imagem HD. Estou aguardando vocês, promoção R$ 599. Casa Belo e Maremança. Hum, esse café está uma delícia. Também foi feito na cafeteira da Casa Belo, que só tem esse pressão, só tem aqui, R$ 44,90. Você escolhe a cor, tem ela vermelha, tem ela branca, R$ 44,90. Está de graça essa cafeteira. Se não tiver os R$ 44,90 não tem problema, fica cinco prestações de R$ 11,50 sem entrada, a primeira com 30 dias. E ela tem também um ano de garantia e acompanha duas xícaras para o nosso cliente. E eu vou terminar o meu cafezinho. Fique com essa oferta. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto